Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Nós estamos no segundo dia do nosso ciclo novenário do terço da misericórdia Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento de fé e oração Nós estamos refletindo neste ciclo novenário do terço os sacramentos da igreja E hoje nós refletimos sobre a importância do nosso batismo Olha, preparei a sua água, deixa pronta, ao final nós iremos abençoá-la, tá bem? E se você ainda não se inscreveu, inscreva, dê o seu like, curta, encaminhe para outras pessoas esse vídeo Para que nós assim possamos fazer crescer ainda mais o nosso grupo de oração Nas revelações de Jesus à Santa Faustina, nosso Senhor pediu uma oração especial E uma meditação sobre a sua paixão Por isso o terço da divina misericórdia Santa Faustina Kowalska nasceu na Polônia em 1905 E com 20 anos de idade ingressou na congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia Em 1934 ela foi para a Lituânia E ali ela começou a escrever uma série de diários sobre as iluminações que tinha com Jesus Por meio das suas preces E uma dessas iluminações é a seguinte Com a confiança de uma criança, jogo-me nos vossos braços, Pai de Misericórdia Para vos desagravar pela infidelidade de tantas almas que têm medo de confiar em vós Diário 505 Santa Faustina faleceu em 1938, vítima de tuberculose E sua herança nunca vai ser esquecida Como eu disse, nesse ciclo novenário nós estamos meditando os sacramentos da igreja E hoje, segundo dia, sobre o nosso batismo Eu convido você a rezar sobre a importância do seu batismo, do nosso batismo O batismo faz parte dos sacramentos, por assim dizer, da iniciação cristã O sacramento, meu irmão, minha irmã, é um sinal visível e eficaz da graça Instituído pelo próprio Jesus para a nossa santificação O sacramento serve para que nós nos santifiquemos E pelo batismo nós somos mergulhados no Espírito Santo e na graça de Deus Pai Este é um sacramento da pertença, da fé em Jesus Cristo Nós somos mergulhados nessa fé E aqueles que recebem o batismo, eles têm em si mesmos A qualidade de pessoas renovadas, modificadas, cristificadas Essa pessoa que recebe o batismo, ela recebe o Senhor E recebe dele uma vida nova Uma proteção em Cristo Jesus Lembrando sua força e a luz que emana de você Porque você é batizado, porque você é batizada Vamos juntos fazer as nossas preces Coloque a mão no seu coração Eleve seus pensamentos aos céus E apresente ao Senhor na sua divina misericórdia As suas intenções Seus pedidos Tudo aquilo que o seu coração desejar Coloquemos as pessoas que foram vítimas Da tragédia de Petrópolis Todas aquelas almas Sejam acolhidas por Deus Que o Senhor também dê consolo A todas as famílias enlutadas Que o Senhor olhe por tantos outros lugares Onde estão acontecendo catástrofes naturais Muitas delas até mesmo fruto Da falta de planejamento humano O Senhor tem de misericórdia de nós Tende misericórdia de todos nós E apresentando ao Senhor as suas preces Coloque também sua família E vamos pedir que a força do batismo Que todos nós recebemos Possa encher a nossa vida E fazer brilhar a luz de Deus Para as pessoas Assim disse o Senhor Que a vossa luz brilhe diante dos homens Para que eles reconheçam vossas boas obras E louvem o Pai de vocês Que está nos céus Amém E vamos iniciar com muita fé E com muito amor no coração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus E o pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E vamos rezar o nosso credo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador dos céus E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho E nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus E está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Recita sem cessar este terço Que te ensinei Todo aquele que o recitar Alcançará grande misericórdia Na hora da sua morte Os sacerdotes o recomendarão Aos pecadores Como a última tábua de salvação Ainda que o pecador Seja o mais endurecido Se recitar este terço Uma só vez Alcançará a graça Da minha infinita misericórdia Primeira dezena Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo, sangue Alma e divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Por ele, o terço da divina misericórdia, conseguirás tudo se o que pedires estiver de acordo com a minha vontade. Segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quando recitam esse terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus, a misericórdia insondável envolve a alma. Terceira dezena, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Quarta dezena, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Escreve isso para as almas aflitas. Quando a alma vê e reconhece a gravidade de seus pecados, quando se descobre ante seus olhos todo o abismo de miséria em que tem caído, não se desespere, mas que se aloje com confiança nos braços de minha misericórdia, como um menino entre os braços de sua mãe amadíssima. Quinta dezena, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E nós vamos pedir a bênção para a nossa água que agora nós apresentamos ao Senhor com muita fé e devoção. Apresente ao Senhor, estenda a mão sobre ela e se você não a tem, por acaso, reforce a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Bendito sejais, Deus Onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão e o uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo uma vida nova, renovada na vossa graça. Por isso nós vos pedimos, Senhor, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai e abençoai, nós vos suplicamos, Senhor, a água que está neste recipiente, tornando-a repleta de energias curativas e benéficas, transformando-a em remédio para o corpo e para a alma. Que essa água nutra, abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela tocar. E que sirva também para afastar o maligno para longe de nossa presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada neste Santo Terço. Faça sua oração com muita fé e devoção, colocando a sua família, colocando as situações difíceis que você possa estar vivendo, e pedindo as graças que emanam do sagrado coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E junto a esta nossa prece, rezemos a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, Mãe da Misericórdia, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não curtiu, curta, dê o seu like aí também, e vamos juntos divulgar essa santa devoção à Divina Misericórdia. Fique em paz, que o Senhor sempre, sempre te acompanhe. Muito obrigado.